Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é domingo, minha folga são aproximadamente 8 horas da manhã. E deixa eu mostrar pra vocês como que tá a casa, gente. Tá tudo muito bagunçado. Desde o último vídeo que eu gravei pra vocês, que eu comentei, que aqui na lavanderia tava tudo muito quente, meninas. Eu tive uma crise de sinusite, tá? E eu não sei se acontece isso só comigo, mas eu fico bem mal. Me dá dor nas costas, dor nas pernas, como se fosse uma gripe mesmo, tá? Desde lá, então, eu não tenho feito nada aqui em casa. Graças a Deus, hoje, esse domingo, foi um domingo de folga. Vocês podem até perguntar, Soli, como assim domingo de folga, gente? Não é todo domingo que eu folgo, tá? No decorrer do vídeo eu explico pra vocês, tá bom? Melzinha tá por aqui, ó, gente. Até minha voz tá um pouco fanha, por conta que, consequentemente, a doença passa pra garganta, né? Acredito eu. E tá aí, ó, roupa pra lavar. Coloquei meias ali naquele organizador, gente. Fico muito triste quando a minha casa tá assim, mas fazer o quê, né? A Jade me abandonou, tá com três dias lá na casa do pai dela, mas ela tem direito, né, gente? Tem direito também de se divertir um pouco, tá? Então, deixa eu mostrar a casa aqui pra vocês. É assim, gente, ó, o meu esposo lavou louça. Mas como vocês sabem, ó, meu... Gente, é engraçado. Como é que a pessoa lava louça? Ele disse que lava a louça mais fácil que são os copos e as xícaras. Aí deixa pano jogado, deixa o liquidificador. A forma de bolo, gente, ele não... Gente, olha a minha unha. Meu Deus do céu, não tirei esse esmalte ainda, gente. Perdão. A forma de bolo, ele não lavou, porque ele disse que dá trabalho, tá? Só que, assim, ele ajudou bastante, gente, porque ele já assou pão com queijo pra gente, tal. Comprou bolo de chocolate pra mim, que ele sabe que eu amo. Tá aqui, gente, os pãezinhos assados, ó, com queijo e presunto. Tem aqui bolinha de queijo, tá? Ele é super bacana nessa hora, meninas. Na hora de fazer comida, tá? Que é pra me engordar, né, gente? Aí tá aqui, como eu falei pra vocês, a loucinha que ele lava foi essa, ó. Copos e xícaras, gente. Que é bem fácil, tá? Aí o quarto tá assim, gente, olha. A rede ali empendurada, tudo jogado, pela misericórdia de Deus. Gente, eu até já comentei com vocês que eu tô super afim de trocar aquela cortina. Deixa eu mostrar pra vocês por que é. Olha só, meninas, é por esse motivo, ó. Porque atrás dela, o que faz mesmo bloquear o sol é esse plástico, tá? Muita gente é enganada com essas cortinas que vêm todas embaladinhas, tá? E, inclusive, gente, a Mel já até rasgou esse plástico. Sei lá, fiquei passada, gente. Como que vende uma cortina dessa? Dizendo que bloqueia totalmente o sol, sendo que o que bloqueia é um plástico que tem atrás de tecido, tá? Então, assim, eu tô indo lá no Carrefour agora, meninas. Vou dar uma olhadinha no preço das cortinas. Não vou prometer que vou comprar, não. Tá? Dependendo do valor, pode ser que eu compre, tá bom? Vou mesmo lá no Carrefour olhar o preço do bebedouro da Mel. Que teve uma seguidora que me falou que tava na promoção de 40 reais, tá? Aí muita gente diz assim, senhor, e por que você mostra mais a cozinha? Gente, porque a cozinha é o lugar que a gente fica mais, é o lugar que tem mais coisas. Eu não sou, meninas, de ter muito móvel, não, tá? Eu fico muito perturbada. Eu não gosto de muita coisa, não. Porque quanto mais coisas você tem, mais coisas você vai ter pra fazer, tá? O sofá, tudo bem, porque é algo que você necessita, é algo que é pro seu bem-estar, ok? Mas eu não gosto de acumular objetos dentro de casa, não, tá bom? Assim, gente, agora eu vou tomar um cafezinho com bolo, com pão, tá? E daqui a pouco eu tô indo no Carrefour e eu vou gravar lá pra vocês, tá bom? Vou ver se eu encontro a fonte da Melzinha. E quando eu chegar, gente, eu vou dar uma limpezinha básica nessa casa, tá? E vou gravar pra vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, que acha repetitivo, tá? Então, se você é uma daquelas pessoas que gosta, não esquece, deixa já o teu joinha, que é super importante pra divulgação. Gente, tem muita gente esquecendo de deixar no joinha. Gente, é tão importante, então clica no gostei se você gosta de me ajudar, se você gosta do meu canal realmente, tá bom? E você que não é inscrito, aproveita e se inscreve aí, tá? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos no Carrefour, tá? E eu vou lá que der o gravo pra vocês, tá bom? Mas o intuito mesmo é de comprar apenas a fonte da Melzinha. Olha só, gente, calça jeans R$ 49,99. Desse jeans aqui, ó, bem escuro, que eu acho bem bacana. Olha, gente, encontrei aquelas prateleiras de MDF, tá? Aí eu tô na dúvida se eu coloque prateleira na cabeceira da cama, né? Em cima da cabeceira. Ou se eu coloque, gente, quadros, né? E essa pequena menina está de, deixa eu ver aqui o preço dele, R$ 24,00, tá? E a maior está de R$ 44,00. E agora eu vou procurar o bebedouro que a colega falou que tinha aqui, tá? Tem caminha, por enquanto, mas eu não tô vendo o bebedouro ainda. Então, tem muita coisa pra pete aqui. É, meninas, realmente eu não tô encontrando o bebedouro que ela me falou que tinha aqui. Tá? Não é uma pena. Música de fundo. Tô gravando, Gustavo. Mas tu não tá falando. O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor. As estrelas brilham como eu costumo não seguir. Música de fundo. Música de fundo. Olha, gente, acabamos de chegar lá do Carrefour. Gente, eu tô tão feliz porque eu encontrei, ó. Esse aqui não é a caneta corretiva, tá? Que eu queria. Mas, gente, quebrou um super galho. Ela é um marcador de tecido. Eu não sei se tá dando pra vocês verem, porque a escrita tá bem, ó. E o celular não ajuda, mas ela é um marcador de tecido. Mas deu super certo, ó. Eu acabei colocando os adesivos também nesses potes, tá? De tampinhas verdes que eu ainda vou pintar, tá? Só tem um pouco de calma com a pessoa que é super esquecida, gente. Vocês não tem noção. Aí coloquei aqui também, ó. No do feijão e no do café e no do açúcar, gente. Olha, meninas, que lindo. Eu amo esses potinhos, tá? Olha o do açúcar, ó. A letra não tá lá essas coisas, não, né? Mas a intenção foi a das melhores. E eu achei que ficou muito bacana, gente. Olha só. O que vocês acharam, hein? Não esquece, comenta aqui embaixo, que eu fico muito feliz com o comentário de vocês, tá? Gente, e o que eu comprei no Carrefour foi apenas essa prateleira, ó. Pra eu colocar em cima da cama. Como todo mundo sabe, eu pintei, né? A parede, né? Destaquei a parede da cabeceira. E tava pretendendo decorar ou com quadros ou com prateleira. Como eu fui no Carrefour e vi essa prateleira de 24 e alguma coisa. Acredito que foi esse o valor. Eu acabei comprando, gente. Ela vai ficar pequenininha, mas tá bom, né? Depois, quem sabe, eu não compre outra. E coloque duas, ou então depois eu compre quadros. Eu não sei. Mas por enquanto eu vou colocar a prateleira. E nesses dias eu estou indo na Freitas Varejo. Gente, eu me confundo. Eu não sei se é Freitas Varejo ou se é Casa Freitas, tá? Uma que tem ali perto do Seasa, tá? E vou comprar os enfeitinhos, tá? Um porta-retrato. Vou comprar um arranjinho com suculentas. Que vocês sabem que eu amo, tá bom? E o meu esposo vai colocar lá. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, certo? Então é isso, meninas. Comprei essa farinha láctea que estava em promoção. Não tinha o bebedouro da Mel, tá? E a cortina, gente, não tinha a cor que eu queria. Tinha uma cor cinza bem escura e um marrom. E eu gosto do bege bem clarinho, tá bom? Então é isso. Agora vem comigo que eu vou dar um tapinha na casa. Eu vou começar colocando tudo que está fora do lugar em seu devido lugar, tá? É sempre assim que eu começo a limpeza e a arrumação aqui de casa, tá? Bora lá comigo, então. Bom, gente, estou fazendo aquela misturinha porque a que eu tinha aqui fazia tempo que estava no borrifador e é sempre bom, né? A gente trocar, não deixar tanto tempo assim. O que é que acontece? Eu já fiz, já coloquei a água, o vinagre. Há muitas pessoas que gostam de acrescentar o álcool. Eu, particularmente, não sou muito fã de limpar móveis com álcool. Mas se você gosta, isso é uma coisa minha, tá, gente? Mas se você gosta, é só colocar a quantidade que você colocou de água e vinagre. Você coloca o álcool, tá bom? E gotinhas, poucas gotinhas, gente. Só lembrando, tem que ser muito pouco detergente. Porque o intuito da misturinha é você limpar sem ter a necessidade de vir com o enxágue. E você colocando uma concentração muito grande de detergente, consequentemente, você vai ter que enxaguar pra não ficar resíduo, tá? E não estragar a sua superfície, tá bom? Então, deixa eu colocar umas gotinhas de detergente aqui. Ah, gente, só lembrando, eu tenho detergente de coco ali. Aí vocês podem me perguntar, Se eu não posso colocar o detergente de coco? Gente, pode, até pode. Eu, particularmente, amo usar o detergente de coco em superfícies brancas que não estão muito engorduradas, tá? Mas pra MDF em si mesmo, pra limpeza geral da casa, gente, eu prefiro o detergente neutro. Então, eu vou dar uma olhadinha se eu tenho ele aqui. Olha só, gente. Eu sabia que eu não falto com detergente neutro aqui em casa. E como eu falei, eu gosto de usar ele porque ele desengordura muito bem, gente. Como ele não tem nada igual, tá? E eu vou colocar cinco gotinhas apenas desse detergente na misturinha. Se você não é como eu e não sabe fazer a misturinha no olhômetro, eu que já tenho muita prática nela porque eu só uso ela, eu vou deixar aqui no box de informações, tá? A receitinha da mistura desse borrifador pra você conferir, tá bom? Gente, sabe as tampinhas dos meus potinhos de vidro? Quando elas estão bem manchadas, eu também venho com a misturinha e passo nelas, tá? O importante é você deixá-las bem enxutinhas. Como esse pano aqui ainda tá enxuto, eu venho com o outro lado, ó, e lustro da mesma forma que eu faço nas outras superfícies, ó. E fica brilhando sem nenhuma baixinha. Vocês viram que eu peguei esse paninho agora, tá? Ele tava limpinho e tal, Só que assim, quando, gente, eu percebo que ele já tá ficando úmido demais, que não tá dando pra enxugar do outro lado, eu já venho com outro paninho seco, tá? Aí vocês podem até me perguntar, Sueli, por que você quer trocar a sua bandejinha? Meninas, eu comprei essa bandeja, ela veio com defeito, ó. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Olha, você está dando pra vocês notarem, mas ela é aqui dessa parte, Acredito por ela ter ficado muito tempo na loja, não sei, empilada, né, um em cima da outra, ó. Tá vendo, ó? Ela não fica bem retinha na superfície, não, ó. Tá vendo, ó? Ela levanta, ou seja, o meu jarrinho fica todo lá pra cima, tá vendo, ó? E é por esse motivo que eu quero trocar ela, tá? Não é por vaidade, por luxo, por nada não, tá? Aí assim, como eu tenho que trocar, né, gente, não custa nada fazer um sacrifício e comprar aquela bandeja dos sonhos, né? Ai, gente, abafa essa risada aqui, ô risada. E aí E aí E aí Música Apenas o lisoforme pra dar aquela desinfetada, matar germes e bactérias É até porque eu vivo passando cife cremoso e ela não tá tão suja assim, tá bom? Ela tá branquinha Então eu vou borrifar e vou deixar agir, meninas, ele tá puro, só lembrando Vou deixar agir por 10 minutinhos, tá? Aí depois eu venho com a limpeza dele Música 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 Terminei de lavar toda a louça, tá? E hoje eu vou higienizar a pia com bicarbonato de sódio e o vinagre de álcool branco Gente, outra coisa que eu queria ressaltar Muita gente faz misturinhas de vinagre com bicarbonato e coloca no borrifador Eu não acho isso legal, por quê, gente? Porque um é ácido e o outro é alcalino Ou seja, os dois juntos se neutralizam totalmente, tá? Então o certo é você colocar o bicarbonato na superfície que você quer limpar, desengordurar, desincrostar, tá? Colocou o bicarbonato, vem com vinagre, por quê? Porque esse efeito efervescente que ele faz na hora é o que vai fazer com que ele desengordure, tá? A superfície Ou seja, quando você coloca os dois no borrifador pra usar, aquele efeito efervescente é na hora e depois pronto, passa a ação dele Por isso que muitas vezes eu não faço misturinha com os dois juntos Juntos assim no borrifador eu me refiro Vou colocar mais um pouco Música 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 Olha, gente, eu não tô mais usando ela lá na cozinha, tá? Porque quebrou esse cabinho, ok? Música 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 Um tapinho aqui no banheiro não é faxina, tá, gente? Quando eu for fazer a faxina do meu banheiro Eu venho e gravo pra vocês E se bem que ele tá precisando, ó Você está dando pra vocês verem lá no cantinho, lá, ó Perto do ralo tá bem amarelado, tá? Os rejuntos estão encardindo ali, tá? Então em breve eu vou ver um convite de faxina Música Música Olha, gente, hoje eu usei esse saponácio cremoso da Assolan, tá? Ele tem um cheirinho tão bom, gente, ele é água, tá, ó E o cheiro dele é muito bom mesmo Então um cheirinho de limpeza E pra finalizar, gente, eu vou usar esse sanol Limpador perfumado Ele é cheirinho de infância, tem um cheirinho de bebê, gente Maravilhoso o cheirinho desse produto E super em conta, viu, o valor dele Vem com um paninho de chão bem limpinho, ó Coloca um pouco no pano, ó Música E agora eu enxugo as paredes e o piso do meu banheiro Sem exagero O cheiro disso aqui é muito gostoso Música E eu fazendo dessa forma, tá? Com o pano enxugando as paredes do banheiro Já usando o limpador O cheiro perdura por muito tempo Vocês não têm noção Então é isso, gente Olha, o Gustavo tá lá no quarto com o pai dele O pai dele tá tirando a temperatura dele Porque tá achando ele bem quentinho, tá? Ele também tá com a garganta inflamada Organizei tudo por aqui, né? Limpei o rack, como sempre Todo dia tem que ser limpo, gente Olha, lavei louça Gente, tem muito serviço por a frente, tá? Assim, eu não vou gravar tudo pra vocês Até porque o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu não costumo, meninas Deixar louça lá no escorredor, não É uma coisa minha, eu não gosto Eu coloco um paninho de prato E deixo elas enxugarem em cima Eu tenho a impressão que enxuga bem mais rápido, tá? Daqui a pouco a gente vai cozinhar uma carninha com legumes E fazer arroz, macarrão, feijão, enfim A pia aqui tá bem limpinha, tudo Meninas, gostaria muito de saber de vocês O que vocês acham de escorredor de louça Eu, particularmente, me arrependi 100% De ter comprado esse escorredor Escorredor nenhum, gente Eu não gosto, sabe? Eu acho que é um acessório a mais em cima da pia Ou seja, fica mais poluído, entendeu, gente? Quanto menos coisas em cima de uma superfície Pra mim, melhor ainda Eu não sei vocês O que é que vocês acham? Eu tô pretendendo doar esse escorredor Não sei se pra minha mãe, pra minha sogra Eu não sei Vou ver ainda, gente É porque assim, meninas Eu coloco no escorredor E de repente já coloco ali Num paninho, né? Pra enxugar em cima da bancadinha Aqui na lavanderia, gente Tem muito serviço pela frente ainda Acabei de lavar roupa Estender Vocês viram que eu já peguei roupa do Varabo hoje O seixo de roupa, gente Pra secar isso daqui Na casa de vocês acontece isso Gente, muito difícil a gente conseguir secar um seixo de roupa Não é não Aí aqui tem meia de molho, tá? Aqui tem pano de prato Inclusive eu usei bicarbonato E também usei o Lux Pra tirar umas manchinhas difíceis Que tinha neles, tá bom? Antes de colocar de molho no bicarbonato E no sabão brilhante, tá? Dei uma organizada básica Um tapinha também na lavanderia, tá? Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece E já clica no gostei Que é super importante pra divulgação, tá bom? Um super beijo no coração de todas vocês Que Deus abençoe Grandemente a vocês E a família de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau